Fala, família Mipipi! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você é aquele aluno que sofre com probabilidade no concurso da PRF, vem comigo, que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos aprender de uma forma rápida e simples como estudar, como interpretar problemas de probabilidade. Sempre com foco no concurso da PRF, com foco na banca Sebrasp, o antigo SESP-NB. Eu tenho certeza que com o método MPP, a história dessa vez vai ser diferente. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Simbora, aumenta o som e olha aí na telinha. Vamos lá. Como estudar a probabilidade para a PRF? Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. Recadinho de sempre, antes de começarmos aí a nossa aulinha. Baixe o material da aula. O Júnior já está colocando aí no chat o material da aula. Então, baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Legal? Agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Bola rolando no Maracanã. Está aí. Probabilidade. Vamos lá, pessoal. Sem quiri, quiri, corococó. Indo direto ao ponto. Probabilidade. Olha aí. É a chance de ocorrência de determinado evento. Então, nos probleminhas de probabilidade, quando você troca a palavra probabilidade por chance, mentalmente, você já consegue montar essa fórmula aqui. Probabilidade é a parte de um todo. Essa é a formulazinha da probabilidade. Para formalizar, a galera que gosta de fórmula. Então, probabilidade é parte de alguma coisa. Ou seja, o resultado é sempre uma fração. Então, probabilidade é parte de um todo. Legal? Essa é a ideia da probabilidade. Só que, quando você troca a palavra probabilidade por chance, você automaticamente já monta essa fórmula. Vou te mostrar agora com alguns exemplos. Vamos lá. Olha o primeiro exemplo. Bem tranquilo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em probabilidade é achar o total de resultados possíveis. Então, quando eu lanço o dado, quantos resultados possíveis eu tenho? Seis. Não é isso? Por que seis, Marcão? Porque quando eu lanço um dado honesto, pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Ou seja, eu tenho um total... Deixa eu melhorar isso aqui. Eu tenho um total de resultados possíveis igual a seis. Então, o total seria seis. Sim ou não? Então, quando eu lanço um dado, a numeração do dado vai de 1 a 6. Então, quando eu lanço o dado, a primeira coisa, o espaço amostral. Quantos resultados possíveis eu tenho? Seis. Não é isso? Eu tenho seis resultados possíveis. Agora, olha como fica fácil para a gente matar as questões usando essa ideia de chance, de parte, de um todo. Eventual. O que eu quero? Eventual. O que eu quero? Eu quero que saia um número maior do que 4. Letra A. Eu quero saber a probabilidade, ao se lançar um dado, de sair um número maior do que 4. Qual é a chance disso acontecer? de sair um número maior do que 4. Pô, para ser maior do que 4, só pode sair o 5 ou o 6. Então, qual é a chance disso acontecer? Pô, Marcão. Temos ali duas chances em quantas? Em 6. Nessa ideia é... Olha lá. Eu tenho duas chances em 6. Eu quero um número maior do que 4. Pô, para ser maior do que 4, só pode ser o 5 ou o 6. Ou então, eu tenho duas chances em quantas? Em 6. Olha lá. Parte de um todo. Simplificando aqui por 2. Vai sempre rolar uma simplificação. Isso aí vai dar... 1 terço. Legal? Beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar com o raciocínio. Para responder a letra B. Evento B. Probabilidade de sair um número menor do que 6. O que eu quero? Quero que o número seja menor do que 6. Então, vamos lá. Troca a palavra probabilidade por chance. Qual é a chance disso acontecer? Vamos lá. Letra B. Qual é o evento? Saiu um número menor do que 6. Aí eu vou olhar ali. Quantos resultados são favoráveis a isso? Sair um número menor do que 6. Menor do que 6 só pode ser o 1, o 2, o 3, o 4 ou 5. Ou seja, eu tenho 5 chances em quantas? Em 6. Eu tenho 5 chances em 6. Então, o resultado seria 5 sextos. Legal? Então, a ideia é bem simples, pessoal. Probabilidade. É parte de um todo. Troca a palavra probabilidade por chance. Qual é a chance de sair um número menor do que 6? Pô, eu tenho 5 chances em quantas? Em 6. Legal? Então, está aqui a letra A e está aqui a letra B. Vamos lá. Próxima situação que é importante você saber. A gente vai evoluindo aqui no decorrer da aula. A gente está trocando uma ideia para quando chegar lá nas questões de prova, não ter gritaria. A gente ficar bem à vontade. Então, vamos lá. Próxima situação aqui, que é muito importante. É a regrinha do E. Quando aparece o E, você sabe que tem que multiplicar. O aluno tem que saber isso daí. Regra do E. Apareceu o E, multiplica. O aluno já tem que estar na cabeça. Pô, tem que multiplicar. Então, vamos lá. Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 2 bolas pretas. Retira-se sucessivamente, sem reposição, dessa urna, duas bolas. Determine a probabilidade de, letra A, a primeira ser vermelha e a segunda ser preta. E na letra B, ambas serem da mesma cor. Então, vamos lá. A primeira coisa é criar o espaço amostral. Temos aqui uma urna. E temos aqui dentro 3 bolas vermelhas e 2 bolas pretas. Então, qual seria o meu espaço amostral? Qual seria o total de bolas dentro dessa urna? 5. Então, eu tenho 5 bolas. Vou colocar aqui até de outra cor para não confundir. Então, nessa urna, eu tenho quantas bolas? 5. Esse é o total de resultados que você tem. Eu tenho 5 bolas. Esse é o meu espaço amostral. Legal. Agora, vamos lá. Analisando cada caso. Letra A. Eu quero saber a probabilidade da primeira bola ser vermelha e a segunda bola ser preta. Então, quero saber a probabilidade da primeira ser vermelha e a segunda ser preta. Então, o que significa esse E? Multiplicação. Vamos lá. Troca a palavra probabilidade por chance. Probabilidade é sempre parte de um todo. Então, troca a palavra probabilidade por chance. Então, qual é a chance de sair uma bola vermelha? Da primeira bola, ele vai tirar duas bolas. Qual é a chance da primeira bola ser vermelha? Pô, Marcão. Eu tenho 3 chances em 5. Então, da primeira ser vermelha, eu tenho 3 chances. Eu tenho 3 chances em 5. Legal. Agora, o que vai acontecer ali, pessoal? Ele vai tirar mais uma bola. Só que agora, a segunda bola, ela não é vermelha. Ela é preta. Então, qual é a chance da segunda bola ser preta? Pô, Marcão. Agora, eu tenho 2 chances em 4. Eu tenho 2 chances em 4. Por que em 4? Porque eu já tirei uma bola vermelha. Então, agora, o total de bolas diminuiu. Porque eu não tirei uma bola vermelha no início. A primeira bola não foi vermelha. Então, quando eu voltar lá, para tirar a segunda bola, vai estar com menos uma bola. Então, agora, eu não tenho 2 chances em 5. Eu tenho 2 chances em 4. Legal? Aí, virou o continho. Virou o continho. Eu vou simplificar aqui. O 2 com 4. Pô, pô. Por 2. Vai dar... Simplificando aqui por 2. Vai dar 1. E embaixo, vai dar 2. Multiplicando. Para organizar aqui a bagunça. 3 vezes 1 vai dar 3. E 5 vezes 2 vai dar 10. Só que o resultado, na probabilidade, pode vir em porcentagem. Como é que eu faço para passar o resultado para a porcentagem? É só pegar a fração e multiplicar por 100. Aí, vai rolar uma simplificação aqui. 100 por 10. Pô, pô. 100 por 10 vai dar 10. E 3 vezes 10 vai dar quanto? 30. Então, qual a probabilidade da primeira bola ser vermelha e a segunda bola ser preta? 30%. Legal? Zero trauma? Então, vou apagar aqui embaixo para poder resolver a letra B. Você tem o poder do pause? Você pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser. Por isso que eu vou apagar para não ficar embolado aqui uma em cima da outra. Então, a letra B, a letra A já foi para a conta. Agora, vamos para a letra B. Ele quer a probabilidade de ambas serem da mesma cor. Aí, você já vai pensar o seguinte. Vai abrir o problema em casos. Vai entrar a ideia do O. O E multiplica e o O soma. Por serem da mesma cor, eu vou tirar duas bolas. Pô, podem ser duas vermelhas ou duas pretas. Você vai separar o problema em casos. Vou colocar aqui o O, para você entender. Eu vou separar o problema. Eu vou abrir o problema em dois casos. Eu posso ter aqui duas vermelhas ou duas pretas. Não sei nem se eu falei branco, né? Eu sigmo com branco. É loucura, tá? Ou duas vermelhas ou duas pretas. Aí, vamos lá. Vou até apagar aqui para não confundir. Vamos lá. Apaguei aqui. Cada caso é um caso. Vamos lá. Primeiro caso. Duas vermelhas. Vamos lá. Qual é a chance da primeira bola ser vermelha? Pô, Marcão, eu tenho três chances em cinco possíveis. Legal. Qual é a chance da segunda ser vermelha? Pô, eu tenho duas chances em quatro. Por quê? É sem reposição. Eu já tirei uma bola lá no início. Legal. Ou... O que eu falei para você? O O você soma. Qual é o outro caso? Duas pretas. Aí, começa tudo de novo. Qual é a chance de eu tirar uma bola preta? Da primeira bola ser preta. Pô, Marcão, eu tenho duas chances em cinco possíveis. Qual é a probabilidade da segunda bola também ser preta? Eu tenho uma chance em quatro. Como você vai somar, a ideia agora é simplificar no final. Para ficar todo mundo com o mesmo denominador. Então, vamos lá. Fazendo aqui a continha. Três vezes dois. Vai dar quanto? Seis. Cinco vezes quatro, vinte. Dois vezes um. Vai dar dois. Cinco vezes quatro, vinte. Somando aqui as frações, ficaremos com seis vinte avos, mais dois vinte avos. Isso aí vai dar oito vinte avos. Quero passar para a porcentagem. Pega a fração e multiplica por cem. Zero trauma. Vou passar o fatão aqui. Pou, pou. Cem dividido por vinte vai dar cinco. Oito vezes cinco. Vai dar quanto, tiozão? Quarenta. Vai dar quarenta. Então, a probabilidade de ambas serem da mesma cor é de quarenta por cento. Legal? Beleza? E aí? Vocês estão gostando da aula? Coloca aí no bate-papo se essa aula está sendo importante para você. E claro, que sempre pedimos aqui, humildemente, deixe aí o seu gostei, o seu likezinho. E no final do vídeo, deixe um comentário. Porque quanto mais comentários tem no vídeo, mais o YouTube vai ranqueando esse vídeo. E assim a gente pode ajudar mais pessoas. O ranqueamento é muito importante. Então, a gente precisa de like e de comentários. E você que está se preparando para a PRF e já bateu na trave várias vezes, né? E, enfim, a matemática é aquele empecilho, né? É aquela disciplina, resumindo a parada, que está impedindo você de realizar seu sonho. No final, eu tenho uma direção, eu tenho um caminho aqui para você. Temos um curso específico para a PRF e no final da aula eu vou falar desse curso para vocês. Legal? Qualquer dúvida que você tenha em relação a qualquer curso, tá? Qualquer curso, é só falar com o Júnior. Ele está aí no chat e é só você chamar ele aí no WhatsApp que ele vai te responder com o maior prazer. Beleza? Então, como eu falei, vamos dar continuidade à nossa aulinha. Chegamos aí nas questões de prova. Vamos lá. Olha aí a questão. Primeira questão. Tranquila, a primeira, bem tranquila. Vamos lá. Uma faculdade de nutrição possui treze professores, dos quais oito são mulheres, entre elas o Joana, e cinco são homens, entre eles o Hugo. Com base, julgue o item. Se foi escolhida, ao acaso, alguma professora, então a chance de que tenha sido o Joana é maior que 10%. Então, pessoal, qual é o meu espaço amostral? Qual é o total de casos possíveis? Oito. Por quê? Já sabemos que foi escolhida uma professora. Em outras palavras, ele restringiu o nosso espaço amostral. Eu já sei que foi escolhida uma professora. Ou seja, eu vou levar em consideração, nesse caso, só as mulheres. Esse é o total de resultados. Eu sei que foi uma professora. Então, qual é o meu espaço amostral? Oito. Oito. Não é isso? Agora, o que eu quero? Eu quero que a Joana seja escolhida. Então, qual é a chance da Joana ser escolhida? Pô, probabilidade da Joana ser escolhida. Beleza. Eu tenho uma chance em oito possíveis. Porque a Joana, ela está aqui dentro. Ela faz parte do grupo das mulheres. Então, vamos lá. Ele falou que escolheu uma professora. Então, ele já restringiu o nosso espaço amostral. Eu não vou levar em consideração o 13. Eu vou levar em consideração o 8. Porque eu já sei que foi uma mulher escolhida. Só que eu quero... Ele está perguntando o que eu quero. Eu quero que a Joana seja escolhida. Então, qual é a chance da Joana ser escolhida? Eu tenho uma chance em quantas? Em oito. Legal? Só que o resultado está em porcentagem. Para achar o resultado em porcentagem, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a fração por 100. Beleza. 100 dividido por 8. Vou simplificar aqui, né? 100 dividido por 8. Vai dar 1. 2. Vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Para 20. 4. Coloco 0,40 dividido por 8. Vai dar 5. Então, vai dar 12,5%. Então, essa é a chance da Joana ser escolhida entre as professoras. Entre as mulheres. Legal? Agora, vamos lá. Vamos analisar o item. Para ver se está certo ou errado. Se foi escolhida ao acaso alguma professora, então a chance de que tenha sido Joana é maior que 10%? Sim. Essa informação está correta. Se a informação está correta, o item na nossa prova estaria certo. Deixa eu olhar ali. Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Da primeira questão, passamos para a segunda. Tranquilão. Claro, evoluindo. Agora, essa daqui tem que ter mais atenção. Em uma pesquisa, 70% dos 200 entrevistados são mulheres. Dois quentos das mulheres não sabem cozinhar e um terço dos homens é casado. Com base, julgue o item. Escolhendo-se aleatoriamente um entrevistado da pesquisa, a chance de ele ser um homem não casado é maior que a chance de ser uma mulher que não sabe cozinhar? Vamos lá. Vamos separar aqui as situações. O primeiro passo é achar o total de entrevistados. Achar o meu espaço amostral. A probabilidade é parte de um todo. Então, quantas pessoas foram entrevistadas? Qual o total de pessoas? 200. Eu vou deixar ali separado essa informação. Total de pessoas entrevistadas. 200. Beleza. Agora, vamos lá. Vamos encontrar as mulheres. Vamos encontrar o total de mulheres e o total de homens. Então, o próximo passo agora é encontrar o total de mulheres e o total de homens. Então, desses 200, temos aqui homens e mulheres. Ele fala que 70% dos 200 são mulheres. Então, rapidez só. 70% de 200. Quanto é que dá 70% de 200? Quem tem 10 tem tudo. Então, se você tem 10%, você tem 70. Para achar 10%, basta você voltar uma casa. Então, 10% vale quanto? 20. 10% vale 20. Se 10% vale 20, quanto vale 70%? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está ligado nessa porcentagem. 10% vale 20. bom, se 10% vale 20, 70% vale 140. Vai ser 7 vezes esse valor. Tá? Então, das 200 pessoas entrevistadas, 140 são mulheres. Então, o restante só pode ser homem. Então, 200 menos 140 vai dar quanto? 60. Legal? 200 menos 140 vai dar 60. Agora, para matar a questão, vamos encontrar o número de homens não casados e o número de mulheres que sabe, que não sabe, perdão, cozinhar. Então, já vou colocar aqui. Para poder encontrar a probabilidade, eu preciso dessas informações. Então, vamos lá. Homens não casados. Homens não casados. Ele fala que um terço dos homens é casado. Se um terço é casado, dois terços não são casados. Então, dois terços de quanto? De 60. Então, se um terço dos homens é casado, dois terços não são casados. Então, simplificando aqui, 60 por 3, pô, pô, vai dar 20. 2 vezes 20 vai dar quanto? 40. Agora, vamos encontrar as mulheres que não sabem cozinhar. Então, quantas mulheres não sabem cozinhar? Aqui, dois quintos. Dois quintos das mulheres que não sabem cozinhar. Então, dois quintos de quanto? De 140. Aí, eu vou passar o facão aqui, pô, pô. 140 por 5 vai dar 28. 28 vezes 2 vai dar 50 e 6. Agora, eu posso montar a probabilidade e comparar uma com a outra. Primeira probabilidade, a chance de se escolher um homem não casado. qual é a chance que eu tenho de escolher um homem não casado entre, né, dentre os entrevistados? Eu tenho 40 chances em quantas? Em 200. Tá? Homem não casado. 40 chances em quantas? Em 200 possíveis. isso é maior que a chance que a probabilidade de se escolher uma mulher que não sabe cozinhar? Qual é a chance agora de eu escolher uma mulher dentre os entrevistados que não sabe cozinhar? Pô, eu tenho 56 chances de quantos? De 200. Aí, pergunto, é maior olhando ali essas frações? 40 sobre 200 é maior que 56 sobre 200? Não. Não é maior. Quase cortou ali, deixa eu chegar mais para o cantinho. É maior? Não. Não é maior. Por quê? como está com o mesmo denominador é só você olhar o numerador. 40 não é maior que 56. Então, pessoal, isso que o SESP está dizendo está o quê? Errado. Não é maior. Beleza? Então, esse item na nossa prova estaria errado. Não cortou nada, tranquilo. E é isso aí. Pessoal, eu preciso compartilhar isso com vocês. É até um motivacional a mais. É mais para motivar que nós colocamos isso. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente quebrar. Mas, antes disso, vamos a mais um depoimento porque é o nosso combustível, é o que mostra que estamos realmente no caminho certo. Então, vamos lá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jadson. Fui aluno do método MPP em 18, quando estudava para o concurso da PM Pernambuco. Graças a Deus e aos professores Renata e Marcão, consegui o gabarito em matemática, isso mesmo, 10 de 10, em um concurso que a maioria do corte é em matemática. consegui minha aprovação com a ajuda do MPP. Sou grato demais. São os melhores professores de matemática do Brasil. Ensinam matemática de uma forma diferenciada. Não tem como. É para quebrar a banca. Venha estudar com os melhores. Jadson Gomes da Silva. Jadson, muito obrigado pelas suas palavras e eu tenho certeza que isso vai incentivar outros alunos. Então, pessoal, se você quer ter um resultado igual ao Jadson, vem estudar com a gente. Como eu falei, no final, eu vou falar do nosso curso específico da PRF e se você está se preparando para esse concurso, com certeza, esse curso vai fazer toda a diferença na sua preparação. Legal? Daqui a pouco a gente troca uma ideia. Vamos lá. Como eu falei, tem mais uma questãozinha aqui para a gente quebrar. Uma grande família tem integrantes espalhados pelo Brasil. Dois familiares, 32, moraram em São Paulo. 19, em Santa Catarina. E 19, no Distrito Federal. 5, nunca moraram em nenhum dos estados citados. 2, já moraram nos 3, 6, em Santa Catarina e São Paulo. 5, em Santa Catarina e Distrito Federal. 7, Distrito Federal e São Paulo. Com base, julgue o item. A probabilidade de um integrante da família selecionado tenha morado em Santa Catarina ou Distrito Federal é maior que 40%. Então, pessoal, é um probleminha de conjuntos com probabilidade. Sempre que tem essa ideia de interseções sucessivas associada à ideia de uma pesquisa ou de uma entrevista, o probleminha é de conjuntos. Então, aqui a gente tem duas situações. Tem o conjunto, a ideia do conjunto e temos aqui a ideia da probabilidade. Então, antes de ir para a probabilidade, temos que montar aqui os conjuntos. Vamos lá, temos aqui três conjuntos. São Paulo, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. Vamos lá, nesse tipo de questão, começa sempre com a interseção. Aqui, cinco, já vou colocar essa galera do lado de fora para depois não esquecer. Cinco, nunca moraram em nenhum dos estados citados. Então, cinco vai ficar aqui do lado de fora. Aí, começa. Dois, já moraram nos três. Então, vai ser aqui. Vai ficar aqui no meio. Seis, Santa Catarina e São Paulo. Seis, Santa Catarina e São Paulo. Então, seis é isso tudo aqui. É visual. Só que já tem dois ali dentro. Seis é aquilo tudo. Já tem dois ali dentro. Então, aquele espaço em branco, caramba, cortei aqui o negócio. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Então, esse espaçozinho aqui em branco vai ser seis menos dois. Vai dar quanto? Quatro. Legal? Então, só para você visualizar o cálculo. Tem que sempre diminuir. Então, esse espaçozinho aqui vale quatro. Aí, vamos lá. Cinco, Santa Catarina e Distrito Federal. Estou indo aqui devagarinho porque se eu errar um valor aqui, eu erro a questão toda. Então, cinco, Santa Catarina e Distrito Federal. Então, cinco é isso tudo aqui. Só que já tem gente ali dentro. Então, esse espaçozinho branco vai ser cinco menos dois. Quanto é que dá cinco menos dois? Três. Legal. A próxima, sete, Distrito Federal e São Paulo. Sete, Distrito Federal e São Paulo. Então, esse pedacinho aqui que está em branco, já tem dois ali. Sempre a mesma jogada. Já tem duas pessoas ali dentro. Então, esse espaço em branco vai ser sete menos dois. Vai dar quanto? Cinco. Legal. Fechei aqui as interseções. Agora, vamos lá. para completar aqui o diagrama. Dezenove já moraram em Distrito Federal. No Distrito Federal. Só que, olha aqui o Distrito Federal. Já tem gente ali dentro. A mesma jogada. Já tem gente ali dentro. Então, para saber esse pedacinho que está em branco, a gente tem que somar quem já está ali dentro. Cinco mais dois mais três. Cinco mais dois, sete mais três, dez. Então, esse espaço em branco vai ser dezenove menos dez. Que vai dar quanto? Nove. aí, vamos lá. Fazendo aqui os cálculos. Dezenove já moraram em Santa Catarina. Ó, Santa, mesma ideia. Santa Catarina é isso tudo aqui, ó. Já tem gente ali dentro. Então, para saber esse espaçozinho que está em branco, eu tenho que somar essa galera que está aqui, ó. quatro mais dois, seis, mais três, nove. Então, esse espaço em branco vai ser dezenove menos nove. Dezenove menos nove. Dezenove menos nove vai dar quanto? Dez. Não é isso? Dezenove menos nove vai dar dez. E, por fim, São Paulo tem trinta e duas pessoas. Só que já tem gente aqui dentro. Aí, a mesma jogada. Esse pedacinho branco vai ser trinta e dois menos quatro mais dois, seis. Seis mais cinco, onze. Trinta e dois menos onze vai dar vinte e um. legal. Fechei o meu diagrama. Agora, primeira coisa, sempre, é você achar o espaço amostral. Achar, no caso aqui, o total de pessoas entrevistadas. entrevistadas. Porque probabilidade é parte de um todo. Então, qual é o total de pessoas pesquisadas aqui? Vamos lá. Somando aqui, só São Paulo tem trinta e dois. São Paulo tem trinta e dois. se eu pegar aqui São Paulo já tem trinta e dois. Trinta e dois mais dez, quarenta e dois. Quarenta e dois mais três, quarenta e cinco. Quarenta e cinco mais nove, quarenta e quatro. Quarenta e quatro mais cinco, quarenta e quatro, cinquenta e quatro mais cinco, perdão, vai dar cinquenta e nove. Então, vou até somar de novo aqui, pra você. Peguei São Paulo, só São Paulo já tem trinta e dois. Aí, eu somei trinta e dois mais dez. Trinta e dois mais dez vai dar trinta e dois mais dez vai dar quarenta e dois. Quarenta e dois mais três, quarenta e cinco. Quarenta e cinco mais nove, cinquenta e quatro, cinquenta e quatro mais cinco, cinquenta e nove. Então, esse é o total. Beleza, agora deixa eu apagar aqui e vai acabar cortando aqui o meu desenho. É o inimigo agindo aqui. Agora tem que ir no sapatinho aqui pra não cortar. Sabia. Sabia que ia cortar aqui. Vamos lá. More não, pessoal. Cabeça de gelo. Cabeça de gelo. Zero trauma. Deixa eu cortar aqui, ó. Ponto. São Paulo. É isso? E aqui tinha três. Agora vamos matar a questão. Eu tô ajeitando aqui. Agora vamos lá. Matando a questão. A probabilidade de que o integrante da família selecionado tenha morado em Santa Catarina ou Distrito Federal é maior que quarenta por cento? Santa Catarina ou Distrito Federal. Qual é a chance disso acontecer? Pô, Santa Catarina ou Distrito Federal? Pô, no desenho, é essa galera toda aqui que eu tô pintando. Presta atenção. Santa Catarina ou Distrito Federal? É essa galera toda aqui que eu tô pintando. Então, somando aqui, ó. Vai dar 10 mais 4 14 mais 2 16 16 mais 5 vai dar 21 21 mais 3 24 24 mais 9 33 Então, qual é a chance disso acontecer? Pô, temos aqui 33 chances em 54 perdão 5 meio que 54 em 59 possíveis. Então, do cara ter morado em Santa Catarina ou Distrito Federal eu tenho 33 chances em quantas? Em 54 possíveis. Agora que vem um outro detalhe uma outra malandragem nas provas do SESP. se você for multiplicar essa fração por 100 você vai se complicar pra fazer a conta porque não vai dar samba não vai dar pra simplificar. Então, a ideia é você trabalhar com a própria fração. 33 59 deixa eu passar para o outro lado é maior que 40% 40% é 40 sobre 100. Qual é a malandragem? A gente vai usar aqui a técnica da borboleta. É mais fácil multiplicar ou dividir? É mais fácil multiplicar. Então, na hora que você for comparar você vai sempre cruzar você sempre vai multiplicar os resultados você vai multiplicar esses caras aqui e depois você vai comparar 33 vezes 100 sempre nesse sentido vai dar 3 e 300 40 vezes 59 faz esse cálculo aí coloca no bate-papo vou dar um tempinho 40 vezes 59 vai dar quanto? 2 mil 360 olha como é fácil as minhas redes sociais troco likes e sigo de volta vai lá no meu instagram para a gente trocar uma ideia e um último recadinho entre para o nosso canal do telegram entre para o nosso canal do telegram legal entre para o nosso canal do telegram entrando para o canal do telegram você vai ficar por dentro de tudo do matemática para passar e vai conseguir baixar o resumo dessa aula seria interessado mas cadê o resumo da aula no final da aula daqui a pouco o júnior vai colocar lá para vocês o resumo dessa aula com todas as minhas anotações então é muito simples é só você entrar para o canal do telegram e agora vem aquela mensagem galera que me acompanha já sabe mas eu sempre coloco ela para te dar aquela sacudida porque pessoas não fracassam elas simplesmente desistem legal então a escolha é sua está aqui o símbolo da aprovação aqui é para passar matemática o que? para passar o conteúdo a gente sempre vai colocar aqui para você tem lá os cursos agora a escolha é sua tem as aulas no youtube tem lá só aqui no youtube são mais de dois mil vídeos gratuitos que nós disponibilizamos para vocês é muito conteúdo mas chega um ponto pessoal que você tem que ir para o próximo passo o próximo passo é você investir no nosso curso estou fazendo a Marcão vou fazer PM Paraná por exemplo temos um curso específico para PM Paraná vou fazer PM São Paulo tem lá o curso TJ São Paulo então a gente tem vários cursos específicos que com certeza vão te ajudar aí na sua preparação então chegou aquele momento de você dar o próximo passo entre em contato com o Júnior que ele vai te orientar da melhor maneira possível porque eu já falei matemática é o que? para passar valeu um forte abraço fique com Deus e até a próxima valeu